O que é isso? O passado e presente marcados por intolerância Ignorância, abuso de poder e ganância Por que nós é assim? Levanta cedo e vai pra labuta Marmita, uniforme, transporte lotado e a dúvida Será que hoje retorno pra casa? Será? Escapo da forja, joelho, gravata Por que nós é assim? Crise, pandemia mundial, anecefalou na presidência Parece novidade falar da nossa carência Por que nós é assim? Sacode a poeira da volta por cima Sorrimos, choramos, sangramos Todos os dias Por que nós é assim? Porque acreditamos em dias melhores Lutamos por dias melhores Porque faremos dias melhores É, nós é assim Nunca ouvi falar de alguém que escolheu Projetou um modelo e apresentou pra Deus Veio como quis, como imaginou Um minuto, um estalo, ele acordou Não gostou do reflexo do espelho Alimentou a inveja pra cima do alheio Que por sua vez vive sua vida No bem ou mal sempre vai pra cima Carrega dentro de si o bril e a gana O orgulho próprio nele inflama Otimismo, disposição é o que não falta Isso incomoda E os bicos se atavam Por a gente sorrir Pelo jeito de agir No estilo de andar, se vestir e curtir Tá no sangue, no instinto Tá na nossa raiz É paz de espírito e nós é feliz É assim que a gente vem e vai, é feliz Incomoda o cabelo, nossa cor, o nariz Se envolve aqui na banca dos look, diz A pergunta que não cala mais Por que cês é assim? É assim que a gente vem e vai, é feliz Incomoda o cabelo, nossa cor, o nariz Se envolve aqui na banca dos look, diz A pergunta que não cala mais Por que cês é assim? Essência natural desde o ventre Coisa, coisa que você não entende Perde a linha fácil pelo simples fato Viver o sorriso de um assalariado Seu porto seguro, blindado escuro Condomínio fechado, mordomia e luxo O seu ego infla, soberba flora Lado obscuro, herança de bosta Prego no chinelo dos canela cinza Não fez falta alguma os artigos da gringa Casca de ferida que não cicatriza A nossa presença causa dor de barriga Sua mente buga, fica sem resposta Aqui o pouco é muito e nós desenrola Pra quem veio careca, banguelo sem roupa Eu tiro minha onda, você fica de touca É assim Que a gente vem e vai é feliz Incomoda o cabelo, nossa cor, o nariz Se envolve aqui na banca dos look, diz A pergunta que não cala mais Por que cês é assim? É assim Que a gente vem e vai é feliz Incomoda o cabelo, nossa cor, o nariz Se envolve aqui na banca dos look, diz A pergunta que não cala mais Por que cês é assim? Assina esse modelo Se você acredita Se você galga Se você luta Se você busca Tamo junto, irmão Eu sou mais um Todo mal vai passar Vamos renovar as energias Vamos se sobressair sobre isso Quem disse que ia ser fácil essa vida Que ia ser farta De paz e alegria Reflete pra ver qual é a real O esperma já corre Com o ideal de ser O mais veloz O premiado Vencer milhões E ser coroado com a vida Ali um simples é embrião Ou não Aí já é de opinião Por que? Valorizado é aquele Que sobe no pódio Que é o melhor No amor e no ódio Aquele que escolhe Lutar ou fugir Que sabe o momento certo De agir nesse mundo Dinheiro é absoluto É a famosa Semente dos bons frutos Mas pra colher Você tem que plantar Tem que regar Cultivar Tem que cuidar Isso é se quando apertar Sufocar A sua pilastra vai suportar Difícil não é se levantar Mas se manter em pé Naquilo que acredita Eu só sou mais um Que acredita em dias melhores Eu só sou mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Que acredita em dias melhores Eu só sou mais um Mais um Mais um Mais um Por aí Cê vê vários assim Chorando Se lamentando Enfim Parados ali Esperando cair do céu A recompensa Porque acha que fez o seu papel Mas Deixa eles acordar, apurar os fatos e se encontrar No mundo real de sobrevivência, aonde o cifrão opina na sentença Até na junção do sentimental, no mundo do dólar não vingo real Isso aí engrandece, aumenta a vontade de escolher seu posto na sociedade Arquitetar um futuro de conforto, numa dosagem excessiva de esforço Inteligência é a chave da porta do progresso, calculista tem que ser pra obter sucesso Em tudo que crê, em tudo que busca, ciente do peso que tem em sua luta Você bitola se for pela emoção, mas conquista muito se tiver determinação Eu só sou mais um, mais um que acredita em dias melhores Eu só sou mais um, mais um que acredita em dias melhores Eu só sou mais um que acredita em dias melhores Respeito, pra ser respeitado De fato, ditado adequado Cuidado, alerta sempre ligado Moiado, cê pego despreparado Ousado, descuidado abusado Fadado, a cê pego em malhado Bolado, atento a todos os lados Otários, podem tá infiltrados Com o faro aguçado Pelos becos eu traço Uma rota segura Pra chegar no barraco Ligeiro com os fardado Pra não ser abordado Numa dessas me atrasa O mexidão tá no prato Campo minado, tem que tá preparado A quebrada é sinistra, não pisar em falso Campo minado, tem que tá preparado Se pagar pra vacilar, tu vai ser cobrado Campo minado, tem que tá preparado A quebrada é sinistra, não pisar em falso Campo minado, tem que tá preparado Se pagar pra vacilar, tu vai ser cobrado Treta de marido e mulher Ninguém, ninguém, ninguém mete a colher Cada, cada um na sua casa, o xixu que rola é melhor não dar pala Fala, fala do passar mal, se for pego na ideia fica ruim com geral Molecada, fazendo mó gazarra, com a bola, a parede marcada O xixuzinho, fica tudo atacado, lava a calçada pra cortar o barato Tem igreja, boteco, tem samba, tem fluxo, tem gente de bem, tem pilantra e maluco Campo e nada, tem quem tá preparado Salve, Baco, salve, bravo A queibada é sinistra, neguinho Não pisar em falso Se paga pra vacilar Tu vai ser cobrado, hein? Tu vai ser cobrado, salve, salve, rapaziada, salve geral Paulinho na voz Kleber, aliado preto aí, tá com nós aí no reforço Outras produções Mês do hip hop 2021 Tamo aí Em meio a essa pandemia aí, essas loucuras acontecendo, vamos resistir Vamos resistir sempre Com licença aqui Salute a todos Uma aguinha, né? Uma aguinha, né? Uma aguinha pra hidratar Rapaziada, quem estiver fazendo uso, continue, certo? Certo, certo Álcool em gel aí Vamos se cuidar, se prevenir O uso de máscara essencial Sempre Distanciamento Todos os protocolos pra gente sair o quão E quanto antes dessa situação Dessa pandemia aí Certo? E... Mano, espero que vocês curtam aí Esse... Repertório é um... O álbum Ouve aí Que a gente A OPRIS Tem a oportunidade de a gente fazer esse trabalho aí Tá realizando Tem produção do Dinamite MC Salve comitê Tem produção do Sigla Tem produção do Caos MPC É... Vem com várias participações aí De vários parceiros É... O álbum já tá disponível Nas plataformas Vocês vão Acompanhar na íntegra aí A gente tá trabalhando Na parte vídeo também E... Logo mais vai tá aí Certo? Hoje mesmo já tem uma novidade Mais pra frente Nós troca essas ideias Certo? Reforçando Vamos se cuidar, certo? Mantenha-se aí Se protegendo Cauteloso Certo? E vamos se atentar Com tudo que tá acontecendo aí Certo? Vamos se atentar Vamos... Vamos começar A abrir um pouco mais A mente Sobre O quanto a gente pode ser melhor O quanto a gente pode fazer o bem E o quanto a gente pode lutar Pelos nossos direitos Tá ligado? Certo? Rapaziada Vamos de som Salve, salve, nega Andai, eu caida Ele conta Nós finge que acredita No seu mundo de utopia Só finge, só finge No seu mundo de utopia Blá, 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 blá É mesmo Blá, blá, blá Blá, blá, blá É nada Blá, blá, blá Bela saco Perrequeiro Outra história Boca de poeira Interpreta Incorpora o personagem Lágrimas convence Quem tá de passagem O cérebro que a NASA vai querer estudar Descobrir a fonte desse blá, blá, blá De tanto que inventa, não consegue lembrar Mistura as histórias, faz questão de contar Mesmo questionado, não para de falar Aluga sua orelha, difícil escapar Na rua, sempre inquieto, fica a procurar A próxima vítima que vai grudar Ele conta Nós finge que acredita No seu mundo de utopia Ele conta Nós finge que acredita No seu mundo de utopia Blá, blá, blá É mesmo Blá, blá, blá Blá, blá, blá É nada Blá, blá, blá Viajou o mundo Sem sair da quebrada Conheceu Madonna Beijou a mão do Papa Caminhou com Gandhi Abraçou Mandela Jogou com Pelé Parou a quarta guerra Dançou com o Maicon Ensinou uns passos Na muralha da China Percorreu descalço Foi abduzido Mas deu fuga da nave Em um bote inflável Cruzou os sete mares Enfrentou a selva Se perdeu no deserto E no Polo Norte Construiu um castelo Dá licença aqui Vou me retirar Outra história Eu não ganho Então é quem vem lá Ele conta Nós finge que acredita No seu mundo de utopia Ele conta Nós finge que acredita No seu mundo de utopia Blá, 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 blá É mesmo Blá, blá, blá Blá, blá, blá É nada Blá, blá, blá Tá bom Salve, salve, negandai Aê Vem com nós Tinha o Pri Guxi Getox O Pri Nós é muita chave No mirante a tarde Para o possante Admira a paisagem Recordando a vila Lembrando a xiriça Todas brincadeira Travessura e corrida Nós é muita chave No mirante a tarde Para o possante Admira a paisagem Recordando a vila Lembrando a xiriça Todas brincadeira Travessura e corrida Aprendiz faceiro Moleque ligeiro Máximo respeito A quebrada Meus parceiro Raspa a cabeça Afia a ponta Se caiu na cela Seu peão Nós desmonta Na garrafa Pétia Coleção de bolinha Triângulo Box Arrastão Cabecinha No campo de terra O rachão de lei Contra com os prédinhos Tem refri Que eu sei Nós é muita chave No mirante a tarde Para o possante Admira a paisagem Recordando a vila Lembrando a xiriça Todas brincadeira Travessura e corrida Nós é muita chave No mirante a tarde Para o possante Admira a paisagem Recordando a vila Lembrando a xiriça Todas brincadeira Travessura e corrida Travessuras e corridas Salve, salve, Tig Então podem revistar Nada cês vai encontrar Tô no peão de quebrada Usica sai pra lá Tô com o paté da do lado Menino bom aliado Fecha comigo de uns dias E não enfraquece o laço O meu estilo incomoda Cara de mal desafia E eles já tão ligado Que dessas ruas sou cria O meu cigarro queimando Fumaça joga no ar Os bico fica babando Querendo me abordar E eu tipo um blindado Com o zolo forte ligado Se o Tig chegar É blitz no ato E eu mando papo Peço sua atenção Quando cês vê nós Cês vai na contramão Então podem revistar Nada cês vai encontrar Respeito minha coroa Deus tá em primeiro lugar Então podem revistar Nada cês vai encontrar Respeito minha coroa Deus tá em primeiro lugar Quando cês pensa que não Vem os rokan encarando No walkie talk Com xixa na mente bola O plano Sonhar com o bote perfeito Em cima do maloqueiro Mas o flagrante subiu E só ficou o cheiro Antenas de plantão Apontam a função Esquece do feijão Queimando no fogão O circo foi armado Todo mundo enquadrado Falam que é energia E que foram treinados Onde fica o respeito Pelo livre arbítrio Confundiu com libido Revistando os amigos Abuso de poder Querendo aparecer Mas não arruma nada Com nós não vai se crescer Então podem revistar Nada cês vai encontrar Respeito minha coroa Deus tá em primeiro lugar Então podem revistar Nada cês vai encontrar Respeito minha coroa Deus tá em primeiro lugar Salve, salve Tig Na íntegra Na íntegra Em todas as plataformas Respeito minha coroa O brês Mais uma Celular bugou E não despertou O patrão ligou Na minha já enxuzou Fervi o café O leite azedou O pneu furado A caranga enguiçou Minha camisa ficou presa E rasgou Fui sair de casa A vizinha me molhou O dia tá tenso Mas vou resolver Vou meter o pé E tacar o... Hoje vou tacar o fô Dá se tô nem aí Hoje vou tacar o fô Dá se tô nem aí Hoje vou tacar o fô Geladeira tipo bloqueada Só tem água e não é gelada Conta bancária zerada No bolso a fatura atrasada Minha gata no ciclo das braba Hoje disse que dorme de calça O menor me cobrou a mesada E meu dog deu fuga de casa E tá mundo bom, mundo bom de acabar Banho de sal grosso pra tentar amenizar Deu curto no gata, teve pipoco O rango é gelado porque o gás acabou Um pé de coelho pra sorte aparecer Muda esse cenário propício pra uma deprê Dia, 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 bom de esquecer Vou meter o pé e tacar o Puta-se! Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fu, dá-se, tô nem aí Hoje vou tacar o fogo, dá-se torneia aí Hoje vou tacar o fogo, dá-se torneia aí Hoje vou tacar o fogo, dá-se torneia aí Salve, buia! Menino bom Rapaziada, mais uma vez aí lembrando Mantenha-se prevenido álcool em gel O uso da máscara Se chegou a sua vez, vai lá, se vacina Se você acha que é adequado É, eu tomei a primeira dose, certo? Quando vem a segunda, vou também Vamos se vacinar, eu acho importante, certo? E vamos que vamos Saramu e Virgil Diz que ainda me ama, chora e faz drama A verdade mesmo faço falta na sua cama Diz que ainda me ama, chora e faz drama Deu a sua cota de você, quero distância Aham, 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 na moral, no sapatinho Deu a sua cota, então pega seu banquinho Eu tô na boa, vou na manha De você o que eu quero mesmo Como é distância Poupe, me poupe, guarda ladainha Não me interessa a cor da sua calcinha Joga na minha cara, cria seus buchichu Minha pequena é brava, você tá correndo risco De chapéu atolado, separo no tempo Fica atormentando enquanto eu tô vivendo Vê se sai do transe, acha seu caminho O mundo é gigante e ninguém fica sozinho Diz que ainda me ama, chora e faz drama A verdade mesmo faço falta na sua cama Diz que ainda me ama, chora e faz drama Deu a sua cota de você, quero distância Diz que ainda me ama, chora e faz drama A verdade mesmo faço falta na sua cama Diz que ainda me ama, chora e faz drama Deu a sua cota de você, quero distância Distância, distância Umas distâncias E outras aproximações Salve, my conigas O preço Maliciosa, toda dengosa Sabe que é linda, maravilhosa Andando a estica, sempre arrumada Perfume da gringa, só top de marca Gosta de um mimo, restaurante fino Martino Hortelã, carneiro Alvinho Camarote VIP, postura no clique Gosta de ostentar seus momentos chiques Me ligou há pouco, pique CT Uma multa braba querendo me ver Sabe que eu não nego, nós é sem mistério Fica na bala, já já eu te pego Flores, bombom, sorriso, neon Tá tendo torro e disposição Mas é sem contrato, cada um na sua Essa mina é foda, filha da p... Rainha dos loucos Mas ela é foda, filha da p... E quando eu tô com o truco Ela se joga, filha da p... Ela embrasa o clima Ferve a pista e mexe com o pai Me botou na lista Arroba a brisa Pisa devagar, carai Rainha dos loucos Mas ela é foda, filha da p... E quando eu tô com o truco Ela se joga, filha da p... Ela embrasa o clima Ferve a pista e mexe com o pai Me botou na lista Arroba a brisa Pisa devagar, carai Pisa devagar, carai Pisa devagar, carai Pisa devagar, carai Pisa devagar, hein Vamos que... Vamos que... Ela Ela O preço Tá propício, hein Favorável Um papo bom Troca de olhares Ondas quebrando A lua cheia Um vinho, taças E as estrelas BB King de trilha Esquenta o clima Um green bolado E ela toda linda Quem diria, hein Do nada se apareceu Recusou uma corona Mas me atendeu Nossa trupe na areia Tomando caipirinha Ali foi o start E o destino sorria Uma hora e meia De caminhada Em boiço Canga na praia Brava Tartarugas marinhas Deram o ar da graça Ela toda feliz E emocionada Tudo que é bom Dizem que dura pouco Eu cheiro seu pescoço Querendo de novo Tempestade boa Eu aqui à toa Ela vem sem roupa Beija a minha boca Num clima gostoso Mape o seu corpo Cheiro seu pescoço Querendo de novo Esquece Apaga ou melhor Delete A mágoa O ódio A tristeza O estresse Sinta O ar extremamente puro Veja O pôr do sol Depois de um mergulho A brisa Fresca como a água de coco Repõe A energia do meu corpo Ondas vem e vão Na imensidão O reflexo da lua Em meia escuridão E ela se mistura Com a paisagem Eu só registrando Através de imagens Cada click flash Ela se liberta Mas é dos meus braços Que ela se entrega Tempestade boa Eu aqui à toa Ela vem sem roupa Beija a minha boca Num clima gostoso Mape o seu corpo Cheira o seu pescoço Querendo de novo Tempestade boa Eu aqui à toa Ela vem sem roupa Beija a minha boca Num clima gostoso Mape o seu corpo Cheira o seu pescoço Querendo de novo Boca é cadicação Antes a oração Conquistou meu menor Criou conexão No natural vai fluindo Nós se descobrindo Marcamos no corpo Um momento vivido E se for pra ser O tempo dirá Arco-íris aparece Brilhando no mar E se for pra ser O tempo dirá Beija a flor Me contou Tem amor no ar Tempestade boa Eu aqui à toa Ela vem sem roupa Beija a minha boca Num clima gostoso Mape o seu corpo Cheira o seu pescoço Querendo de novo Tempestade boa Eu aqui à toa Ela vem sem roupa Beija a minha boca Num clima gostoso Mape o seu corpo Cheira o seu pescoço Querendo de novo Querendo de novo De novo De novo De novo De novo Querendo de novo Aí rapaziada Só tenho a agradecer A todos vocês aí Certo? Tamo juntasso Certo? É isso mesmo Vai lá Curte nós Veja o álbum lá Dá um confere lá Na íntegra Com todas as participações E é isso aí Hoje às 18h45 Tem o clipe oficial Certo? Da próxima música Que nós vai Cantar aí pra vocês Certo? Agradecer a toda rapaziada Que organiza né Que proporciona esse evento Aí pra nós Certo? Do mês do Hip Hop Agradecer a Mariana O Will Que dá um suporte daora Sensacional mesmo Brigadão Ah Dá um salve Agradecer a GBL Filmes E meu parceiro Gabriel Ao Clebão aí Aliado Preto Tá com nós Fechamento Certo? Opres Tamo junto Certo? E Vamo que vamo Ouve aí Quais palavras? Qual definição? Como retratar? Porém uma canção Emoção relembrar Momentos vividos Carinhos, lições Até os atritos Uma vida de entrega Puro sacrifício Dois trampos Deixaram ela longe dos filhos Cuidava de idosos Fazia faxina Pra não faltar O alimento das suas crias Em um ano Perdeu seu pai e seu marido Ali firme estava Ali Sércia guerrido Tomou a rédea do curso Jogou a responsa nas costas E sem tempo pra luto Preparado e disposta O que vinha pela frente podia assustar E ela toda imponente pronta pra encarar O sorriso não faltava quando retornava Se alguém pisou na bola O bicho pegar Se Deus permitir cê me escutar Ouvir é sair Pode se orgulhar Sua missão cumpriu Pode descansar E se for pra ser Nós vai se trombar Se Deus permitir cê me escutar Ouvir é sair Pode se orgulhar Pode se orgulhar Sua missão cumpriu Pode descansar E se for pra ser Nós vai se trombar Se tem presente pra um Tem presente pra todos Queridinho não rola Não media esforço Tarefa do lar Pra executar Todo mundo na faxina E sem reclamar Habilidade adquirida Me faz recordar A medida certa Na hora de cozinhar Que saudade dá Vontade de degustar Qualquer refeição Que fosse preparar Mesmo debilitada Sempre preocupada Até mesmo do águia Ela perguntava Nas festinha causava Eu só registrava Transmitia alegria Mesmo dando brava Nunca me precou Mas mostrou e alertou Desafio, barreira, alegria e dor Ídolo, inspiração Meu guru foi ela Tia Nilde pra vocês Essa aí é minha fé Se Deus permitir Cê me escutar Ouvir essa aí Pode se orgulhar Sua missão cumpriu Pode descansar E se for pra ser Nós vai se trombar Se Deus permitir Cê me escutar Ouvir essa aí Pode se orgulhar Sua missão cumpriu Pode descansar E se for pra ser Nós vai se trombar Ouvir essa Quais palavras? Qual definição? Por em uma canção? Momentos vividos Até os atritos Puro sacrifício Era longe dos filhos Era longe dos filhos Fazia faxina Das suas crias Perdeu seu pai e seu marido Tchau 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 Tchau